Olá, meu nome é César Servião, sou fisioterapeuta e osteopata. Gostaria de agradecer inicialmente a doutora Célia da Escola de Enfermagem e a dona Geralda, que me indicou para esse grupo. Vamos discutir um pouco sobre como a osteopatia pensa a dor, porque isso vai mudar um pouco o conceito, não é simplesmente dor pela dor. Para nós é sempre uma disfunção global e uma parte interfere na outra. Então, para nós, a dor é apenas um sintoma de uma disfunção geral, onde nós vamos ter conceitos de lesões osteopáticas, mega parasitas, que não necessariamente são os vermes. Para nós, a dor é uma consequência dessa disfunção. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você pode ter uma dor cervical, mesmo que uma hernia de disco, sim, ou uma tendinite no ombro, uma bursite, que ela é oriunda de uma disfunção ou inferior ou superior. Você pode ter torcido o pé. Esse pé cria uma marcha clausticante ou uma marcha desequilibrada, que vai desequilibrar o quadril, que vai desequilibrar a coluna como um todo, causando uma sobrecarga nessa região. Então, essa dor é apenas uma sobrecarga. E ela se torna crônica porque, por ser uma sobrecarga, a nossa tendência é tratar essa dor e não o motivo inicial que possivelmente pode ter sido o pé, igual a esse exemplo. Então, para nós, muitas vezes, o problema é o foco que se dá só para a dor, e não a visão global do corpo procurando todas as disfunções possíveis que podem estar mecanicamente ligadas a essa disfunção. Então, o nosso tratamento é sempre global, sempre tentando entender o corpo como uma coisa só. A primeira lei da osteopatia, onde você entende que o corpo é uma única coisa. Ele não é um corpo mecânico, ele não é um corpo físico, ele não é um corpo energético, ele não é um corpo psicológico. Ele é um conjunto que engloba todas essas partes. Então, a nossa utopia é entender e procurar todas as partes. Criando-se um mecanismo de procura e ausculta, ausculta física, energética, do próprio lado emocional do paciente, que podem criar pistas gerando a procura da disfunção. E essa disfunção, ela vai ser tratada também globalmente. Então, muitas vezes, eu vou começar o tratamento cervical pelo pé. Onde eu vou reequilibrando a postura da pessoa, reequilibrando as disfunções e as lesões, tipo entorces, machucados, quedas, traumas, lesões, às vezes, viscerais, energéticas. Muitas vezes, por exemplo, eu posso ter um problema de fígado, causando uma disfunção de ombro e pescoço. Então, não adianta eu tratar o pescoço. Eu vou ter que tratar essa disfunção do fígado. E aí, criando uma visão geral desse tratamento. Ok? É bem complexo. Eu teria que falar aqui das cinco leis da osteopatia, do médico interno, de vários aspectos filosóficos e organizacionais das disfunções osteopáticas. Nesse primeiro momento, talvez nós não tenhamos tempo. Quem sabe numa próxima. Ok. Muito obrigado. Agradeço a todos. E aí, criando uma visão geral.